Uma visão clara, ou seja, as pessoas perceberem bem para onde é que estamos a ir. Como país, como economia, como organização, seja um setor privado, seja um setor público. E depois ser coerente com essa visão, ou seja, alinhar recursos, alinhar objetivos, alinhar avaliação, para que seja muito claro o caminho que temos que traçar. Isso é fundamental neste momento para Portugal.